Hare Krishna Estou lembrando de um passatempo que ouvi dos meus professores de música, de vários, também uma vez de Satchinanda Naswam, mas antes de contar o passatempo gostaria de lembrar de uma instrução que Shlapraupada deu para nós várias vezes. Shlapraupada explica que é importante ouvir o santo nome de uma boca de devoto puro. Ele explica que é muito importante a pureza da pessoa que está cantando o santo nome. Por isso que se recomenda também ouvir os Pajans e os Kirtans de Shlapraupada, Shlapraupada porque tem uma energia muito especial. Recomendo para todo mundo para fazer essa experiência. Hoje em dia tem tudo disponível na internet, vários sites. Então nesse passatempo, tem como principal pessoa o Swamiharidas de Vrindavana. Swamiharidas, que é a pessoa para a qual apareceu a deidade de Banki Bihari, que até hoje é muito adorada em Vrindavana. Ele costumava cantar em Nidhuvan. Nidhuvan é muito próximo do Loibazar, lá em Vrindavana. E no caminho para Roradharamana ou também alguém que vai para Gopishwara Mahadev. Swamiharidas era um grande cantor e professor de canto de estilo Drupada. E o aluno mais famoso dele, provavelmente, foi o Mian Tan Sen. Tan Sen virou o cantor do corte do rei Akbar, o grande Akbar. Akbar ficou muito impressionado com a habilidade do Tan Sen. E sempre ficou imaginando. Se o Tan Sen canta assim, imagina o professor dele. Tenho algum dia, tenho que conseguir ouvir ao vivo este professor de Tan Sen. Tan Sen já faz essas coisas incríveis. Consegue acender fogo cantando, consegue derreter a pedra, consegue trazer o humor da Raga, a personalidade da Raga, fazer essa personalidade aparecer. Então imagina o professor que ensinou isso a ele. Aí ele revelou esse desejo para o Tan Sen e o Tan Sen falou, isso vai ser muito difícil porque Swamiharidas ele não se encontra com pessoas mundanas como reis, pessoas que estão muito envolvidas nos assuntos mundanos. Mas então, Tan Sen teve uma ideia e criou um plano como conseguir realizar este desejo do rei Akbar. Então falou para o rei, você vai ter que ir como meu discípulo de canto. Você vai carregar a minha támpora e nós vamos lá para florestas de Vrindavana e vamos encontrar o Swamiharidas lá. Então o rei tirou toda aquela roupa luxuosa e todos os ornamentos reais e foi vestido de um servo com Tan Sen para Vrindavana. e lá o Tan Sen, como professor, começou a mostrar para o rei Akbar o Maraga. e propositalmente errou, enquanto ele tinha certeza que o Swamiharidas está por perto e está ouvindo. O Swamiharidas imediatamente falou, não, peraí, 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 isso não está certo. É assim que começou a cantar. Imediatamente que ele começou a cantar, o rei entrou num transe, numa êxtase profunda e ficou até o Swamiharidas terminar de cantar. Aí, tem algumas histórias, algumas pessoas contam essa história com mais detalhes, assim, que o rei teve uma certa visão de um passatempo, das Gopis indo para os Ghats, do rio Yamuna, e estão se machucando porque as pedras lá estão quebradas. Aí, o rei não aguentou, revelou para o Swamiharidas que ele é o rei. Aí, falou, então, eu vi esses Gopis sofrendo, assim, eu gostaria de ajudar e reconstruir, restaurar esses Ghats para os Gopis não se machucarem mais. E o Swamiharidas falou, tudo bem, mas lá tudo está construído de uma pedra que se chama Chintamani, a pedra que realiza desejos, né, pedra filosofal, às vezes é traduzido assim também. Aí, o rei falou, bom, eu tenho um grande reino, mas essa pedra não tenho como arrumar. Mas, eu posso tentar da melhor maneira que eu pude, né, mas, entendeu assim, imediatamente ficou muito mais humilde. E, depois dessa experiência, ele falou com o Tan Sen, vem cá, é muito legal quando você canta, assim, eu fico muito comovido, mas, quando o Swamiharidas cantou, aconteceu uma coisa diferente. Eu, imediatamente, senti um sentimento de Bhakti, de devoção, muito profundo, assim, no fundo do meu coração. Isso não acontece quando você canta, assim, com essa intensidade. Aí, ó, Minha Tan Sen respondeu, claro, obviamente, eu canto pra você. Eu canto aqui pro rei. Swamiharidas, ele só canta pra Deus. Ele só canta pra Krishna. Então, é importante nós ficarmos um pouco seletivos. E, quando queremos elevar a nossa consciência, temos que prestar atenção quem estamos escutando. Está explicado no Harinama Chintamani, que vários versos, vários tratados sobre o Santo Nome, que o Santo Nome nunca se contamina. Como um vento, que não se contamina, carrega o cheiro, do mesmo jeito, o Santo Nome carrega a consciência, o cheiro da consciência da pessoa que canta. Depende onde o vento passa. Se o vento passa pelo carro do lixeiro, complica. Se o vento passa pelo campo de rosas, fica maravilhoso, né? Passa pelo jasmin manga. Uma delícia. É frescante. Passou pelo lixeiro, todo mundo fica... Eu acho que todo mundo já conhece essa sensação do ônibus, né? E, do mesmo jeito, se uma pessoa é cheia de luxúria, de ganância, de desejo de ser reconhecida, de... vários desejos mundanos, então, esse cheiro vai ser carregado junto com o Santo Nome. O Slapraupada dá o exemplo de uma cobra que encosta no leite. O leite é maravilhoso. Agora, se a cobra encostar lá, deixar o veneno passar para o leite, o leite não pode ser mais utilizado. Vira veneno. Então, só essa pequena mensagem para nos pensarmos um pouquinho e recomendo a todo mundo essa experiência de escutar os vajans, kirtans e as palestras de Slapraupada. Slapraupada mesmo explica que no começo para ele o inglês do guru dele era bem sofisticado e às vezes ele não entendia completamente. Mas ele escutava mesmo assim. Do mesmo jeito nós temos exemplos dos discípulos de Slapraupada que muitas vezes no começo não conseguiam entender esse sotaque indiano tão facilmente. Mas também escutaram só pela essa pela vibração de pela vibração que vem da boca de um devoto puro. Hare Krishna. que vem até a próxima. Tchau. Tchau.